Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Fé, Saúde, Beleza! E hoje eu estou aqui com a Esther. Oi pessoal! E nós vamos hoje mostrar para vocês uma das delícias aqui do Nordeste, para vocês que não conhecem esse... É o famoso canjirão! Ele é feito de castanha de caju. E é muito bom! Eu sou viciada nele! É um dos melhores doces aqui do Nordeste, tá? Ele é feito de farinha de castanha e é colocado essas castanhas inteiras aqui para enfeitar. E nós vamos degustar, né? A Esther vai abrir. Eu nunca fiz canjirão, não sei a receita. Qualquer dia desse, se eu for uma viagem, aí por esses interior, aí a gente vai tentar procurar alguém que faz para ver como é a receita e se a pessoa se disponibilizar a fazer lá na hora e mostrar, a gente filma para vocês. Gente, olha! Para vocês serem mesmo, olha! Muito bonita! Eu quero! Patinha aí! Oh! Muito bom! Eu amo! Ih, eu amo as castanhas de caju! É assada! Quem conhece canjirão de castanhas de caju e já comeu, deixa aí um comentário. Gente, muito bom! Quero mais! Ele ama! Minha vó que traz, minha vó que mora no interior, vai na bodega de manhã quando vem para cá. Ela vai na bodega lá no interior de manhã de manhã, você tem a bodega, sabe, cedo, né? E traz dois tijolinhos desse aqui para mim. O interior tem essas comidas maravilhosas, né? Tem que fazer... Comida típica, natural. O que mais? O que o pessoal do interior faz, coloca naqueles comércios pequenos para vender. E é uma maravilha! Esse aqui é o meu favorito, olha! Mostra aí para o comentário. Muito bom! Gente, esse aqui é uma maravilha! Então, pessoal, esse foi o vídeo para mostrar... O canjirão. Se vocês conhecem, deixa o comentário, deixa o like no vídeo e até a próxima! Tchau! Tchau!